Não tá dando mais que esse solinho, tá? Entra pelo corpo, é impossível não gostar Tu que tá ouvindo, se liga no truque Teu corpo balança quando escuta o Vuk, Vuk Não tá dando mais que esse solinho, tá? Entra pelo corpo, é impossível não gostar Tu que tá ouvindo, se liga no truque Teu corpo balança quando escuta o Vuk, Vuk Teu corpo balança quando escuta o Vuk Teu corpo balança quando escuta o Vuk Queu corpo balança quando escuta o Vuk Que o 59 купi banco Que o Galloane, que o Guajara nos escuta o Vuk Eu quero ouvir o frito aqui J site TUR lekker Tá? Jteil Falta pra curpar Teu corpo balança quando escuta auch Arcea, já me te tá louco, eu tô sentado Eu me ensino bem, eu R.F., DJ, te fazer, te fazer Não tá dando mais que esse solinho, tá? Entra pelo corpo, é impossível não gostar Tu que tá ouvindo, se liga no truque, teu corpo balança quando escuta o rupi Não tá dando mais esse sorrinho, tá? Vem pra pelo truque, é que você que eu não gostar Tu que tá ouvindo, se liga no truque, teu corpo balança quando escuta o rupi O que? 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 O Alcalde MAUQUECIMENTO A BOOK BOOK JOGA CIRVA Boque, 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 bo Amém